Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal, estou aqui no Calçadão de Guerragem, no setor branco, trazendo para vocês a oportunidade de ouro aqui. Negabela pessoal, moda fitness, short aqui pessoal, no atacado a partir de 10 reais apenas. Lembrando, se inscreva aí, fornecedores do calçadão, toda a mercadoria do calçadão que vocês encontram aqui. Tchau telefone, então toma o telefone. 81 Pernambuco, 9 da frente, 89019410. Pessoal, olha só a diferença. Temos conjuntos, como vocês estão vendo, temos calças, temos shorts e aquela mercadoria linda. Vem comigo aqui. Olha só esse short, vou passar com calma para vocês. Uma maravilha, lembrando pessoal, são vários tecidos trabalhados nesse short, modificam um pouco o preço. Olha só aqui, short suplex pessoal, atacado 10 reais, no varejo aqui é 15, mas no atacado a gente derruba para 10. Olha só que legal, muito bonito. O short aqui pessoal, 3D, atacado 15, mas no varejo aqui é 20, então foca nos 15, que a gente vai falar para vocês a quantidade para a gente chegar chegando. Um mais lindo que o outro, como vocês estão observando, olha só, suprimei com churro. Ô mãe, me diga uma coisa, já vi aqui, calças pessoal, num precinho ótimo demais. Varejo 16, mas no atacado 12 apenas, olha só. Ô mãe, esse de 12 aqui, o tecido dela. É suplex. Suplex. Excelente, muito bom. Essa é 3D, mas tá custando quanto? Ela fica de 28, mas tá quase o varejo de 35. Pessoal, 28 reais no atacado aqui, show de bola. Agora se o pessoal quiser comprar o conjunto, fica de quanto esse conjunto? Isso, isso aí fica de 23 reais. 23 reais, deixa eu mostrar esse conjunto aqui, que é muito bonito. Esses conjuntos, irmão, fica de quanto? De short é de 20. De 20 reais? É. Olha só que legal. O material dele, o tecido? É suplex. Suplex. E o speed 3D, não é? O top. O topinho tem o 3G. Excelente, muito bom, pessoal. Olha só que legal. Simplesmente um show. Olha só a variedade. Deixa eu dar um zoom ali pra eu puxar aquela mercadoria pra tu ver. Agora, meu pai, me ajuda? Pronto, olha só. Pessoal, aqui é diferenciado, hein? Eu sempre quando passo aqui, eu fico de água na boca, que é uma mercadoria diferente. Eu só queria ter umas 10 lojas espalhadas no meu Brasil, é claro, comprando essa mercadoria aqui. Show de bola. Vamos lá, agora me diga uma coisa. A partir de quantas peças? Eu tive muita entrega para as excursões. 20 peças, excursões, transportadora, a senhora faz correios? Não? Só excursões e transportadora, no caso. A partir de 20 peças. Pronto, então, beleza. Tá entregue. Pessoal, tá aqui, ó. Uma variedade enorme, como vocês viram, um box aqui bem organizado. Lembrando, pessoal, isso aqui é apenas um box que representa uma fábrica. Então, tem vontade de comprar grandes quantidades, é só ligar e chega junto. Que a gente entrega, tá bom? Nega Bela, pessoal, Moda Finites, esse é o contato, tá bom? Olha só que coisa mais bonita. Lembrando, pessoal, temos dois interesses diferenciados para vocês encontrar a gente. Moda Santa Cruz, no setor amarelo, lá na Rua C. O box lá é o 54, 56. No calçadão Miguel Reis, aqui, pessoal, no setor branco, Rua G, 51 e 52. Então, é isso. Tem o Instagram? Tem o Instagram? Vamos lá, só tem o Instagram. Tem. Tem? Fala o nome do Instagram. Nega Bela Moda Fitness. É só chegar no Instagram lá, pessoal. Então, chega junto. Pessoal, tá aí, tá entregue. Lembrando, ao comprar o pedido, distribui através desse canal, para a gente ganhar o carinho dos conhecidos. Leva esse tempo para quem está começando a montar o seu lote e a seu dinheiro. E, é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai. Dato 50%, tá bom? Então, temos uma equipe aqui só aguardando vocês. Então, liga para a gente aqui para a gente fazer acontecer. Tchau.